Olá gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e não se esqueça de dar o like, se inscrever aqui no canal e eu vou mostrar essa massinha Play Doe, que é pequenininha, mas é muito bonita Essa massinha é assim, ela é branca e com brilhos É muito macia, vou deixar ela aqui fora mesmo pra vocês, depois eu vou mostrar Essa aqui é com brilho, que eu já tinha comprado assim, só que essa aqui eu não tinha comprado assim, que eu coloquei E eu achei que eu coloquei aqui pra não atrapalhar, né Essa aqui é amarela com brilho, o brilho dele é bem pouco, por isso que não dá pra ver De jeito E vamos mostrar aqui a amarela Outra amarela, só que ela não é, que não tá tipo brilhante Vem igual aquela brilhante amarela Essa aqui é amarela brilhante, com brilho vermelho Pra vocês verem que ela é bem macia E... Mas tá vendo? Eu não quero estar com brilhante Mas o problema não, eu vou fazer mais um vídeo, ó Ela não faz barulhinho Porque ela é macia, brilhante Mas que ela não faz barulhinho Então eu vou mostrar as outras, como eu disse aqui no começo Não se esqueça de dar o like aqui no canal Se você gostou, se inscreve no canal Que você diz Qual massinha você mais gostou A branca Branca Tá de brilho, não Estrelinha Branca Branca da estrelinha E a amarela dessa aqui É branca estrelinha Porque não tem estrelinha E... O nome dessa aqui É... Amarela Amarela Brilhantinha Porque o nome dessa aqui É uma delinha brilhantinha Porque ela brilha bem claro Aí não dá pra gente ver Por isso que eu chamo ela Brilha brilhantinha Essa massinha Eu vou chamar ela Eu chamo ela de Massinha vermelhinha Porque não tem um espelhante vermelho Por isso que eu chamo ela assim Ó, escuta Ela não foi muito zoada Porque... Ela é massinha pleidou E é daquela que eu comprei na Re-Happy Na loja... Na... Na parte de massinha, ó Massinha pleidou O resto também são massinhas pleidou São todas massinhas pleidou Porque... Aí, ó Gente, pra gente Vocês vão colocar E essa massinha brilhante? Não brilhante, não Glitter Branco Estrelinha branca Estrelinha colorida Ela deixa... Não tem cor rosa? Ela deixou a minha massinha Tá ficando minha massinha Tem umas partes Umas medes Que tão rosa Mas que essa massinha Tira cor, né? Então, gente Bora lá mostrar Os próximos passos Gente É... Eu volto já Espero que vocês Deixem o meu like E quero voltar Quero que vocês se inscrevam no canal E eu volto já já Ativa o sinal Por enquanto que eu já volto Oi Oi, gente Oi, gente Oi, gente E aí, gente Agora eu vou brincar um pouquinho Com a minha massinha Eu vou pegar Essa panalinha Uma panalinha Vocês se lembraram aqui no... Primeira parte É... Ela... Ela... Eu disse pra vocês Dar o like Dê o like E se inscrever no meu canal Ativar o sininho Espero que sim Porque se você... Porque... Se vocês não ativar o sininho Vocês vão perder todos os vídeos legais Então vou ver Depois que eu entendo tudo Então, gente Eu termino a primeira aqui Deixa eu tirar aqui Vou pegar essa parte aqui Porque é difícil de tirar aqui A massinha, né Porque é sempre difícil de vir Não colocar como a massinha Olha, gente Fica aqui o meu tronchão Que eu coloquei Ah Olha ali Eu vou tirar Então, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Não se esqueça E ativar o sininho Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Tá com Pra Pra gente Gente Eu vou lá no catolé Que o catolé é bem legal Uma piscina bem legal E eu vou te dizer Onde é a sua casa? Você vai com o tipo Que vai indo pra capela Com essa capela Pronto Você vai tipo Indo pra capela Aí aqui não tem Umas coisas assim Passarinho Aí tem uma Um monte de carro Com a água Assim Então É o catolé Então entra lá Só que você não pode levar Comida Nem bebida Porque ela já tem Então você pode Levar Coisas de praia Assim Churrasqueira Essas coisas Mas não tanta Né Coisa Porque E você não pode levar Carne Então tá Tchau gente Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau